Olá pessoal, aqui é o Giga trazendo mais um vídeo para o canal, se inscreva, deixe seu like. Faça esse vídeo, que eu tinha prometido alguns inscritos, uma avaliação de quanto custa um PC barato, o que eu indico, o que é bom comprar, o que compensa, não compensa, gráficos integrados ou GPU dedicada, quanto custa. Bom, eu vou tentar fazer um resumo do que na minha visão, do meu ponto de vista, o que compensa, o que não compensa, de forma resumida, fácil e prático para todos. E pensando em produzir esse vídeo, num PC barato, então eu vou tentar montar um PC baratinho, dentro das possibilidades de um BR. Bom, o Aliexpress, quem não sabe, é um mercado livre da China, você consegue comprar produtos chineses e importar para o Brasil de forma simples, fácil, geralmente não tem tributação, porque o pessoal geralmente envia e declara um valor abaixo, que seria tributado pela Receita Federal. Esse Ryzen 3 2200G, está falando que ele é novo, com cooler box, tá? Então o produto está na caixa, inclusive analisei bastante esse fornecedor, ele está com avaliações absurdas, ele está por R$369, com R$18, de frete, então R$385, R$86. É o processador que eu utilizo, ele já tem a Vega 8, os gráficos integrados, então não é necessário ter uma GPU dedicada. Essa Vega, ela roda muita coisa, é um processador interessante sim. E eu acho que vale a pena para aquele gamer que realmente não tem dinheiro, que quer botar um PC baratinho para arrugar alguma coisa e depois comprar uma placa de vídeo no futuro. Olha os comentários, tudo comentário top, muito brasileiro comprou, falando até que chega antes do prazo. Então assim, o problema da China é que demora em torno de 20 a 30 dias para chegar, mas esse vendedor, por exemplo, é confiável, o pessoal está falando bem dele, tá? Vale a pena. A questão da China também é que vocês têm que comprar à vista no cartão. Bom, o próximo produto que eu identifiquei aqui foi na Terabyte, que foi uma B350 GT3, uma placa Rence, uma placa aí já modelo premium, né? Por R$448 no cartão, R$389,90 à vista. Isso é preço de A320. Ela tem dissipador no VRM, o que é fundamental. Ela tem o HDMI, né? Que é fundamental também para você colocar uma APU para rodar, né? O dissipador no VRM é fundamental mesmo para você ter realmente folga para colocar processadores e CPUs mais possantes no futuro, né? E também aumenta a vida útil da placa. E esse preço, cara, R$389 é muito barato. Ela tem quatro esdotes de memória. Isso aí, na minha opinião, é até inútil, mas isso já indica que a placa é meio premium, né? Ela faz overclock até de 3.200 MHz de memória, o que é interessante, né? E roda tudo, né? Todos os Ryzen, até de terceira geração, tendo que atualizar a BIOS. Eu acho uma placa muito boa, uma indicação muito interessante pelo preço. E a Terabyte é muito confiável, tem um ano de garantia, vale muito a pena, pessoal. Bom, o próximo item do nosso PC baratinho aqui é a memória. Essa marca é desconhecida no Brasil, mas é muito conhecida na China, faz muito sucesso. Eles têm diversos tipos de memória e preços. Eu achei bem interessante os comentários e testes dessa marca. É boa, ela vem com dissipador, né? Essa, sei lá como é que chama isso, Kill Share, essa marca aí. Mas assim, vem com dissipador, né? A memória, e isso já ajuda bastante até na refrigeração do produto. Vocês observam aí as possibilidades inúmeras que a gente tem. Bom, ela tá muito bem avaliada, são mais de 5 mil vendas, então é coisa pra caraca. E assim, cara, a memória de 4 GB, 2.400 MHz, 72 reais. Frete grátis, tá? Chegando no início de fevereiro. Barato demais isso. E a memória de 4 GB, de 4 não, perdão. A memória de 8 GB, ela tá saindo por 119, 120 reais, com frete grátis. Então assim, vale muito a pena. Quem for montar a PU, que é o vídeo com gráfico integrado, vocês vão precisar de 16 GB, tá? Porque senão vocês vão ter um desempenho aí meio comprometido, tá? A PU é fundamental a gente ter um Dual Xenon 16. Quem for pegar uma GPU dedicada, vocês podem até arriscar aí, cara, fazer com 8 GB, né? Duas memórias de 4 GB, agora a PU, você economiza na placa de vídeo, mas é fundamental você ter uma memória a mais pra você ter um retorno mais razoável, tá? Vocês verem aí, cara, um tanto de comentário positivo de retorno, falando que chega em 18 dias, em menos de 3 semanas. Então assim, é um fornecedor bem confiável lá da China. O pesar de comprar na China, você tem que comprar à vista, né? No cartão ou no boleto. Você não pode dividir, né? Mas, pelo preço, cara, isso é muito barato. Você vê duas memórias de 4 GB, R$144,00 e duas de 8 GB, R$238,00. É um preço incrível. Isso é quase o preço de uma memória aqui no Brasil. Bom, o próximo produto da nossa lista vai ser o HD. Eu encontrei um preço interessante na Terabyte Shop, uma HD Barracuda, né? Quem não sabe, é o top do top do HD, tá? Da S-Gate, uma marca lendária para HD, SATA 3. Espetacular esse HD, o melhor, 7200 RPM, um dos melhores HDs já fabricados, 1 TB, que é bastante coisa, né? Razoável o espaço. R$299,00 no cartão, R$260,00 à vista. Um preçaço, hein, galera? Barracuda, tudo de bom, cara. Eu não vou mexer com o SSD, porque o objetivo é que é indicar para vocês um PC barato, tá? Então, nós vamos pular o SSD e vamos direto para o gabinete. Gabinete também, pela lógica de custo-benefício de preço, eu coloquei um gabinete simplesinho, cara. Mas que já tem alguns LEDs ali na frente, não é tão feio, né? Apesar de ser simpleszão, ele vem também com uma ventoinha de 12 centímetros na frente, puxando o ar de fora para dentro. R$152,00 no cartão, R$129,00 à vista. Esse gabinete é na Kabum. Ele tem uma... Tá vendo uma ventilação lateral interessante ali, ó. É um gabinete que eu achei bacana, né? Já vem com uma ventoinha que já é uma vantagem o preço, né, cara? R$129,00, não tem como também a gente querer um negócio mais barato que isso, né? Tá sacanagem. O próximo item aqui que eu vou indicar a vocês vai ser a fonte. Eu encontrei essa fonte da EVGA, que é fabricante também de placa de vídeo, tá? É uma 600 watts, 80 plus. Quem não sabe, 80 plus é uma certificação ouro, né, cara? De eficiência. Então, ela funciona no mínimo a 80% de eficiência acima. Então, quer dizer, uma fonte de 600 watts, ela vai funcionar no mínimo aí 500 watts. Então, vai rodar muita coisa, muita placa de vídeo, praticamente tudo, né? Acho que até uma 2070 isso roda. E tá aí, cara. É uma fonte interessante, tá? Premium, né? Por R$277,00 no cartão. Então, é um preço bem interessante, R$235,00 à vista, né? Então, super recomendo. Bom, o resumo final do nosso PCzinho ficou. Ryzen 3 2200G da China, R$386,00. A Beostar Ransin, né? Que é o modelo Premium, B350 GT3, na terabyte, R$389,90. Duas memórias, R$2.400,00 de 8GB, na China, R$238,00, fazendo um dual-chino de 16,00, podendo over-colocar até R$3.200,00, é um preço incrível. Um HD Barracuda de 1Tera, SATA 3, na terabyte, R$260,00 à vista. Uma fonte EVGA de 600 watts, 80 plus, na Kabum, por R$235,00. E um gabinete na Kabum, por R$129,00 à vista. Incluindo ainda os fretes na Kabum e na terabyte, mais ou menos, vai dar uns R$100,00, tá? A gente tem um total à vista de R$1.737,90. E você pode dividir algumas coisas no cartão, comprando na Kabum e na terabyte, né? Lembrando que a China não divide. Mas, pegando os preços no cartão aí, tanto na Tera quanto na Kabum, ficaria R$1.897,00, incluindo os produtos chineses pagos à vista, que seria a memória e o processador. Que daí, a vista em torno aí de R$600,00 à vista, né? E uns R$1.300,00 no cartão até 12 vezes. Razoável, pra você ver. R$600,00 à vista e R$1.300,00 no cartão. R$1.900,00, mais ou menos isso, tá bom, galera? No próximo vídeo, a gente vai montar um PC com GPU dedicado. Um abraço a todos, até mais e até isso, pessoal. Valeu.